Brasilia Mood De alma calma e calada Quem me vê aqui assim Quase sem dizer palavra Imagina que eu sou alguém De alma calma e calada E não vê meu rosto na janela Meu corpo a tua espera aqui na três O grito dos meus olhos Brilhando em minha boca Eu queria te mostrar que sou Alguém capaz de amar Cida, serei Pra você mais que aprendi que sei Que posso e desejei Eu sei, só sei Sei que ainda vou te dar Mais do que bem jamais Mais do que o mais que imaginei Mais do que jamais sonhei O teu amor Me traz as coisas puras Me faz fazer loucura Meu amor Te mostra o meu direito Mostrando o meu abenço Meu amor Me traz as coisas puras Me faz fazer loucura Meu amor Me traz as coisas puras Me faz fazer loucura Meu amor, te mostro o meu direito Mostrando o meu avanço Meu amor, me traz as coisas puras Me faz fazer loucuras Meu amor, meu amor, meu amor Te mostro o meu direito Mostrando o meu avanço Meu amor, me traz as coisas puras